Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O IPEI recolheu nesta quinta 900 bolas sem o selo do Inmetro. Foi na Zona Leste de Manaus. A ação faz parte do combate à venda irregular de brinquedos para o Dia das Crianças. E a loja que descumprir as normas pode pagar multa de meio milhão de reais. Dia das Crianças chegando e Dona Cleidiane veio comprar o presente da filhinha, mas está preocupada. Estou pesquisando, mas eu sempre procuro ver o Inmetro para ver se é legalizado tudinho, se as pequenas peças para quebrar. Dona Silene também estava atenta para escolher um presente seguro para o neto dela. De repente uma peça ele engole e se machuca, né? Aí tem que procurar o brinquedo certo, ele não venha se machucar mais tarde, né? Além dos pais e avós, os órgãos de defesa do consumidor também estão de olho na qualidade dos brinquedos. Uma operação foi montada aqui na capital e em outras cidades do interior. O objetivo é fiscalizar, juntando as duas operações, mais de 350 estabelecimentos. Já encontramos várias irregularidades, brinquedos comercializados sem a marca do Inmetro. Nesta loja na Zona Leste de Manaus, mais de 900 bolas que estavam sem o selo do Inmetro foram recolhidas. Os estabelecimentos que descumprirem as normas de segurança estabelecidas pelo Inmetro podem levar multas que podem chegar até meio milhão de reais. São feitos os trâmites administrativos, onde o autuado terá um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa. Caso saia a condenação, o brinquedo será destruído, incinerado. As fiscalizações já foram feitas em lojas do centro e da Zona Leste da capital e vão continuar em outras zonas da cidade até esta sexta-feira. O Tribunal Regional do Trabalho lançou o app Pauta Digital, que facilitará o acesso às informações da Justiça do Trabalho. A ideia do aplicativo é acabar com o conflito de horários de audiências nos processos trabalhistas. Para o advogado, a gente trouxe funcionalidades bastante interessantes também. Ele pode, por exemplo, utilizar a agenda do advogado que vem incluído no Pauta Digital. O lançamento foi na manhã de hoje no Tribunal Regional do Trabalho, no centro da capital. Antes a parte tinha que vir aqui, ver a pauta aqui. E agora ela não precisa. Tanto a pauta de hoje quanto a de amanhã, quanto a de depois de amanhã, ele pode acessar pelo telefone. O aplicativo só pode ser desenvolvido, pois a ferramenta é sincronizada com o sistema integrado de processos do Tribunal do Trabalho. Vale ressaltar que o cidadão também pode ver todos os procedimentos trabalhistas no site do TRT. O sistema identifica o advogado pelo CPF e relaciona as audiências na aba Agenda. Um aviso sonoro também alerta para o horário das pautas. A ferramenta já está disponível para download em dispositivos móveis que utilizam sistemas Android e iOS. Profissionais da construção naval e do setor de navegação participaram de um seminário sobre o polo aqui no Estado. Estudantes e profissionais da área discutem os problemas e os desafios do polo naval do Amazonas. O setor é o segundo no país em volume de produção. Além do corredor logístico que já existia, há um grande desenvolvimento do setor da navegação fluvial para escoamento. Em três dias, eles pretendem traçar estratégias para resolver problemas como a falta de estrutura das hidrovias. Nós temos 26 mil quilômetros de rios navegáveis, mas nós só temos uma hidrovia, que é a hidrovia do Madeira. Um projeto para desenvolver o polo naval amazonense está em andamento. A instalação foi prevista para a região do Puraquequara, mas ele ainda não saiu do papel. O Ministério Público Federal encontrou irregularidades e suspendeu os trabalhos. Algumas alternativas e sugestões vão sair daqui e a ideia é conversar com o governo para agilizar o processo. Hoje, o Amazonas tem 46 empresas na área naval, além de 10 grandes estaleiros que empregam quase 10 mil pessoas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.